Eu sou a Tenente-Coronel Denise, da Polícia Militar do Distrito Federal. Gostaria de relatar uma grande experiência, que é participar de missões de paz das Nações Unidas, onde o Brasil dá oportunidade às mulheres a participarem. A princípio, o meu desafio maior foi deixar a família e ir para uma missão no terreno, de uma missão executiva no Timor-Leste. Muitas operações em prol da manutenção da paz, num país pós-conflito e ainda volátil naquela época. Mais ainda, tinha algo muito maior para mim. E esse algo maior me traria uma experiência muito mais que profissional, uma experiência de vida. Foi quando eu fui enviada para a África, em Guiné-Bissau. Lá eu pude ver mulheres sofredoras participando ativamente da defesa dos seus direitos, porém sem muito apoio internacional. E foi aí que marcou o meu trabalho, porque eu tive que oferecer a elas algo que pudesse ser permanente, algo sustentável, que foi a educação. Isso marcou a minha vida, marcou a minha profissão. E eu hoje digo, sou uma pessoa realizada profissionalmente e como pessoa.